Bom dia para vocês, sou Aloysio Araújo, professor há muitos anos do IMPA, atualmente sou professor emérito do IMPA, tive muita honra de receber esse título depois da minha aposentadoria, continuo muito ativo em ciência, uma característica do mundo moderno é que cientistas estenderam a atuação deles científica. Eu vou falar hoje sobre o principal objeto de pesquisa, que é a economia e matemática. É, eu vou dar alguns aspectos teóricos, pouco, eu quero fazer a palestra leve, fazer poucas slides, fazer um pouco no quadro negro e um pouco dando a intuição para vocês. Ao contrário da física, a economia se matematizou muito posteriormente. Mas, teve uns primórdios lá, onde fazia uns cálculos de áudio, cálculos algébricos simples, geométricos, etc., lá na Babilônia já, que tinham objetos comerciais, não é bem economia, mas comerciais. A mensuração de áreas, etc., no Talmud aparece alguma coisa, enfim, é uma, já tem uma, muito precoce, já houve essa interação, mas não foi como a física, com Newton, principalmente, que já, a física moderna já surgiu com a invenção do cálculo. Não, a economia, ela começou com Adam Smith. Adam Smith era um filósofo moral, a tradição inglesa, de percepção do indivíduo, a experiência do indivíduo é importante. Aí tem o lado empírico, que posteriormente se desenvolveu muito, na Inglaterra. E o Adam Smith, eu vou já fazer para vocês no quadro, tá? Então, a gente pode considerar o Adam Smith como precursor da economia. Era um escocês, não é? E tinha muito pouca matemática, praticamente não existia matemática na obra dele. Essa é o contrário do Newton, tem certa semelhança no tempo, não é? Mas é bem diferente. O Adam Smith, ele tentava descrever a economia como agentes, que tentavam obter seu bem-estar, e mesmo assim você tinha uma alocação, embora tivesse motivações privadas, tinha uma alocação que não era ruim necessariamente socialmente. Obviamente, isso é um bom ponto de partida, mas, posteriormente, houve vários desenvolvimentos teóricos que permitiram uma sofisticação desses conceitos. Outro economista muito importante é o David Ricardo, que já tem uma afirmação de que a Inglaterra devia abrir o comércio exterior, porque o comércio era bom para todo mundo, o comércio exterior. Então, ele já tem um modelinho, um pouco matemático, mas é muito específico, tá? Outros que vieram em seguida, você tem o Valràs, o Valràs, o Valràs, o Leon Valràs, francês, esses eram, os anteriores eram ingleses, ele já tentou dar uma matematização, ele era engenheiro, sabia matemática e tentou dar uma ideia do Azevedic, já em termos de equações, provou, indicou como o teorema de equilíbrio, para a economia como um todo, podia se obter, fez alguns ensaios muito importantes, contando equações incógnitas, de forma muito inteligente, obviamente, não é dado no sistema, mas ele conseguiu uma... Outra... é a que vem em seguida, é o Ramsey, é, em Cambridge, é o Keynes, o Ramsey, o Ramsey era mais matemático, mas o Keynes, ele via que a economia de mercado, assim, concebida, podia levar a problemas muito ruins, a situações muito ruins, de recessão, de crise, etc. Então, ele tentou ver isso, através de modelos agregados, ele tem alguma matemática, mais leve, e o Ramsey olhou de forma mais profunda, a meu ver, das questões importantes da economia. Morreu muito jovem, mas deixou sua contribuição, de crescimento econômico ótimo, e taxação ótima, etc., ele entendeu, ele discutia muito com as economias, ele gostava muito de economia, embora conheça mais matemáticos, num lugar como ímã, mas ele discutia muito com os economistas, com Keynes, inclusive, apontou muitos erros de Keynes, e é uma pessoa importante. depois vem a teoria dos jogos, com o Von Neumann e o, principalmente o Nash, esse matemático brilhante, fez muitas contribuições em outras áreas de matemática, mas também economia matemática, e a teoria dos jogos, ele, o conceito que ele criou, posteriormente, serviu também, em si já era importante, mas ele serviu para unificar várias áreas de economia. Então, o Nash é absolutamente um gênio, vocês devem me conhecer, talvez pelo filme, uns anos atrás, uma vez aqui nesse mesmo editório, eu fiz a piada, ele não ganhou a fios de merda, que eu aprendi maior de economia, de matemática, desculpe, mas, em compensação, ele ganhou o prêmio Nobel, posteriormente ganhou o prêmio de Abel, do Abel, e ele ganhou até um Oscar, porque a fila dele era tão fascinante, ganhou um Oscar. Ele é um cara fabuloso. Mas eu estou interessado aqui, principalmente, em Errol, Errol e Debreu, que fizeram um aperfeiçoamento do vorragem. Eles já usaram teorema de ponto fixo, matematicamente são mais sofisticados, com o Nash usado, e, principalmente, eles escreveram modelos que foram muito importantes para desenvolver várias áreas de economia, várias aplicações de economia. tem aqui informação assimétrica, assimétrica, aqui no IMPA nós trabalhamos, uma das áreas que trabalha muito Errol e Debreu, tem informação simétrica, com MIRLIS, Errol, etc. Tem aplicações cheias de leilões. Eu vou falar em aplicações, economia e matemática, vou falar em aplicações, mas eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que eu usualmente faço. Eu vou fazer, porque, na realidade, eu trabalhei muito nisso, uma fase importante da minha carreira científica, é aplicar essas ideias para problemas brasileiros. Então, eu vou falar só superficialmente, as imensas aplicações que isso tiveram para a economia como um todo, por exemplo, equilíbrio geral, tem aplicações a finanças, que permitiram a evolução dos derivativos, de diminuição de riscos internacionais, atualmente tem trilhões de dólares derivativos, etc., que foram, posteriores, foram a consequência dos problemas de, dos modelos envolvidos pelos economistas. uma área gigantesca. Então, aplicação a finanças, é comércio exterior, a informação simétrica, tem enormes aplicações a microeconomia, desenho de mecanismo, teoria dos leilões, se aperfeiçoou e usou metodologias de teoria dos leilões para fazer leilões, por exemplo, de telefonia, leilões de, muitas aplicações de leilões, já quando se faz umas licitações, enfim, um avanço enorme, que era feito meio intuitivo, algumas dessas ideias já tinham se desenvolvido pela prática, mas ao se incorporar aos modelos teóricos, você permite um avanço nas próprias aplicações. Então, esse desenho de mecanismo é gigantesco, nós trabalhamos muito aqui no INPA, alguns aspectos completamente diferentes, muito criativos meus alunos, e aplicações concretas no mundo real. Por exemplo, tive alguns alunos de doutorado que trabalharam sobre como desenhar leilões de petróleo, que eram muito ruins, foram muitas críticas, acabaram sendo mudadas. Então, a teoria dos leilões, esse desenho de mecanismo, engloba muita coisa. Engloba também desenho de contratos, eu trabalhei muito em teoria dos contratos, com vários alunos aqui no INPA, tá? e é como se desenha um contrato bem dentro de uma empresa. Os livros que se ensinam atualmente nas escolas de negócios vem muito dessa teoria. As economistas tiveram um impacto real dos economistas matemáticos. A matemática aplicada à economia, segunda metade do século XX, principalmente, está na ponta em várias e várias áreas diferentes. É gigantesco. Nós aqui no Brasil, infelizmente, começamos muito tardiamente o ensino da economia, eu dediquei minha vida a isso, estou dedicando. e o grupo aqui do INPA, e os lugares da Fundação de Tolivar, na qual trabalho também, e outros pelo Brasil, acabaram sendo, entraram nessa nessa tendência de levar a sério a a matemática nessa dimensão e interações com a economia. Foram gigantescas, as aplicações. Ainda estamos em processo, que nós começamos muito tardiamente a economia com uma visão não matemática, que era a visão mais antiga que tinha, mais ligado à direita, embora atualmente até o direito faça parte do interesse dos economistas. Teve uma influência grande. Economia matemática ou imperialista, os modelos se aplicando mais e mais a outras situações. Agora, obviamente, a economia, ela tem, deixa eu falar só as metodologias. Por quê? Eu estou falando de economia e matemática de forma genérica. Talvez só modelos matemáticos, como cálculo, quer dizer, métodos matemáticos, como cálculo, teorema de ponto fixo, etc., eram mais prevalentes. Então, a matemática é pura, é a matemática, a matemática tem uma influência muito grande. os métodos dedutivos. Agora, outra dimensão é a estatística. Aqui, a gente pode entender isso aqui como causalidade matemática. A causalidade matemática, quer dizer, porque se você tiver modelo com tase, tase, hipótese, isso implica aquela outra. se você tiver um modelo com as hipóteses sobre os consumidores, você vai ter uma existência de um equilíbrio. Você tem estática comparativa. Se você aumentar a tal variável, você pode aumentar uma outra no modelo, uma relação implícita que se tem entre os consumidores. Isso é a causalidade matemática, que a gente está mais acostumado. Agora, tem a causalidade estatística. Os economistas trabalharam mais com causalidade matemática. Causalidade estatística, os ganhadores de prêmio Nobel, o Reckman, eu falava posteriormente depois, ele também trabalha nisso. E eu tive a sorte de ter estudado probabilidade, porque eu estava muito atraído pela matemática, pela probabilidade abstrata, matemática, alguma coisa quase, matemática pura, praticamente, teoria das probabilidades. Mas, eu tive interações também na época do doutorado com o Neymar. E quando deram os meus prêmios Nobel de Economia, eles citavam os primeiros, teve uma causa, um modelo de causalidade estatística, foi o Neymar, que foi o orientador do meu orientador, o meu orientador foi o Lecam, e ele, 100 anos, 1923, ele tinha o primeiro modelo de causalidade estatística. Talvez tenha sido o primeiro modelo. Na prática, os estatísticos ingleses, quando se desenvolveram lá, decidiram fazer investimentos, os ensalinhamentos, se o ensalinhamento melhorava a situação de cólera ou não, eles fizeram, na realidade, eram experimentos de causalidade estatística, mas não tinha modelos mais teóricos, onde você pode estabelecer a causalidade estatística ou não. E isso aí entrou em forma muito forte, e eu tenho trabalhado bastante disso, causalidade estatística. Outra situação interessante são os métodos computacionais, aplicados. Eu não acredito em coisas computacionais, puramente eu não acredito. Você tem que associar a ciência. Sei lá, se você pegar, dar um... uma máquina qualquer, de forma elementar, de saber se é a existência de Deus, se você pegar todos os livros publicados antes do Darwin, você vai ver a maioria dos livros, a Bíblia, influenciados ou outras religiões, você botar lá e ver a causalidade, num método desse de... de... language modus, o que você vai achar? Que Deus que criou o homem, pré-Darwin. Se você botar depois Darwin, você vê que a resposta é outra. Então, a ciência joga um papel importante. Eu falo isso como uma palavra de... de cautela em relação a essa... Nós estamos vivendo um mundo fabuloso, você está aumentando a utilização dos computadores, tem muito mais dados, etc. Isso teve consequência científica importante. Em economia, por exemplo. Eu vou falar mesmo de umas aplicações dela. Mas tem que tomar cuidado, porque... a gente não vai criar ciência dessa forma. Você só vai organizar o passado. E é o cientista que vai ter que criar a ciência. Continua do mesmo jeito. Continua economista. Tem que saber economia, senão não vai dar certo. da física. Então, é métodos computacionais. Então, tem os métodos matemáticos, está certo? Métodos matemáticos, métodos estatísticos, e métodos computacionais. Então, isso é metodologia, um pouco da história das aplicações que temos internacionais. Mas eu quero agora falar sobre pesquisa que eu fiz com apoio da FAPERJ, inclusive. Então, eu vou falar sobre algumas aplicações que eu fiz e ajudou o Brasil. A principal delas é sobre educação. é tão importante que eu vou deixar para a próxima palestra minha aqui daqui um pouco, que eu vou ser gravada. Então, eu não vou falar de educação. Mas deixa eu falar sobre pobreza, desigualdade. Um ex-aluno nosso, que fez curso comigo aqui no IMPA, pelas primeiras vezes que eu tive aqui, Ricardo Pazibá, ele apresentou, coloca o Brasil em matemática, o que era a primeira versão da Bolsa Família. Ele falou assim, com 0,5% do PIB, você pode diminuir a desigualdade no Brasil. Você pode eliminar a pobreza absoluta. Não eliminar, mas diminuir muito a pobreza absoluta. Então, tem um conceito aqui que eu vou apresentar para medir a desigualdade. O Gini, que é um estatístico, e ele mediu isso. Ele tem um conceito que mede a desigualdade em um país. Por exemplo, é um país muito desigual. Boa parte da desigualdade e boa parte da pobreza é devido à educação, que foi posterior, mas como disse na próxima palestra, vou falar aqui. A desigualdade brasileira teve impacto nesses trabalhos. Não foi resolvida. A desigualdade é premente. É muito forte no Brasil. Fora a desigualdade também de gênero, de raça, etc. Ela, em todos os níveis, ela está muito presente e está no mundo todo. Então, vou falar agora um pouquinho da minha pesquisa atual. Algumas coisas eu já falei na minha pesquisa, nos últimos anos. E vou falar um pouco de um modelo, uma coisa que está se falando muito, sobre como diminuir a desigualdade no mundo. Vai ser um objeto de debate na campanha presidencial americana, está sendo no Brasil. no Brasil, não é isso? Aqui no Brasil, por exemplo, a Bolsa Família, que surgiu desses trabalhos, assim, feitos por econometristas, mas usando os métodos de econometria, que é uma aplicação de estatística à economia, ela ajudou muito no entendimento do problema e o desenho de, o que foi um objeto, estava lendo a estatística, a essência, sobre o que os brasileiros acham importante, aonde tem consenso é que Bolsa Família é importante. Todos os dois últimos presidentes, os últimos presidentes todos, as ideias embrionárias já começou lá com o Fernando Henrique, foi estabelecida pelo governo Lula, depois o governo Bolsonaro também expandiu, enfim, já está incorporado ao Brasil e tem um entendimento da população que isso é básico. Agora, até se falando no plano internacional, a desigualdade vai muito além disso. Não é só a Bolsa Família, ajuda muito a diminuir a extrema pobreza. Agora, deixa eu falar um pouco sobre... É um artigo meu, recente, ainda não está publicado, taxação, desigualdade e crescimento. O tema da desigualdade em níveis internacionais foi trazido principalmente pelos trapagos franceses, está certo? Quer dizer, isso é muito antigo, mais recentemente, nos últimos 20, 30 anos, tem um trabalho do Piketty, do... o número daqui um pouco vem na minha cabeça, tá? É que eles mediram, eles viram como a desigualdade nos países ricos, aumentou muito, tá? E o... o que eu fiz foi escrever um modelo na cautaceação, ela diminui a desigualdade, mas ela pode prejudicar o crescimento econômico. porque tem esse debate, né, de que se você taxar muito, você pode prejudicar o desenvolvimento econômico. E, realmente, isso não tinha sido estabelecido tão claramente no modelo, é baseado em aspectos teóricos, que eu desenvolvi dentro do Equilíbrio Geral, uma atitude do indivíduo, porque é uma parte muito grande da pesquisa econômica, é sobre o comportamento individual. Então, se ele gosta de tomar risco, ou se ele tem a oportunidade de tomar risco, tem essa dupla interpretação, meu artigo, você vai crescer mais e vai ter um grupo de indivíduos que vão ficar muito ricos. Isso descreve muito a situação atual. Mas você é... Nós vivemos numa democracia, obviamente, né, e queremos continuar a viver. Então, você tem um problema seguinte, porque vai haver muito voto, né, para aumentar a taxação e transferência para os mais pobres, o que atingiu, realmente, tanto as desigualdades em termos de riqueza e em termos de renda, assentiu valores impossíveis. Então, é um modelo na qual você tem a tendência dos indivíduos ficarem, uma parte dos indivíduos, os indivíduos que têm sorte ou têm alguma característica de tomar risco, ou têm acesso às tecnologias que fazem eles ficarem mais ricos, estavam ali no Silicon Valley, abriram lá empresas, ficaram extremamente ricos, ou então estão ali em Nova York, têm acesso às informações, etc., investem bem e ficam cada vez mais ricos e a população como um todo fica para trás. Então, você quer taxar esses super-ricos, está na campanha americana, obviamente que vai aparecer essa discussão. Agora, esse modelo, a gente diz o seguinte, se você aumentar muito a taxação, você diminui muito a desigualdade, mas, por outro lado, você quer ficar próspero, senão os próprios pobres no futuro, eles não vão ter uma economia tão próspera. Então, você quer fazer isso de forma ótima, uma taxação ótima da renda ou da riqueza, tendo em consideração, os economistas gostam muito disso, o trade-off entre menos desigualdade ou menos crescimento. Quanto mais desigualdade você tiver, você pode, em alguns tipos de situações, você pode favorecer o desenvolvimento, porque senão, provavelmente, uma... eu estou dizendo que agora, você pode estar numa situação tão ruim, que você pode taxar mais, diminuir as desigualdades e permitir um crescimento maior. Por enquanto, mas se você fizer isso muito, as pessoas que têm esse talento não vão ter recursos para investir, então não vai ter tanta criação de prosperidade. Então, nós fizemos um modelo para isso aqui, exatamente taxação, desigualdade, crescimento com redistribuição, que é taxação para redistribuição de renda, ou de riqueza. É um problema essencial dos dias de hoje. Então, esses três franceses, um deles foi assessor da Elizabeth Warren, que disputou com o Biden na última eleição, o outro consultor do governo brasileiro atual, um terceiro, enfim, essas economistas que vieram dessas observações que alguém chamou. Já tiveram muitos economistas que falaram de desigualdade, na Inglaterra, desenvolveram modelos para medir a desigualdade, o Gini, lá para trás, já viu que era um problema econômico. É um problema novo. Mas a social-democracia, em certo sentido, equilibrou essa situação. Inclusive, foi importante no sentido de que impediu a social-democracia, se me resolver por via voto, as revoluções, dez revolucionárias, de mudar tudo, que acabaram com o sistema de planificação econômica, que não foi tão proveitoso que a gente viu, na Rússia, no leste europeu. Isso já foi abandonado, isso aí deram na maioria dos casos. Nos países socialistas, a China, etc., não tem mais o modelo de planejamento central. Tem de economia de mercado, mas a economia de mercado provoca desigualdade, mesmo nos países como a China. Também é corrente isso. Na Europa. Então, como você fazer isso de forma a não prejudicar tanto o crescimento econômico? Essa é uma das grandes questões de hoje em dia. O país como o Brasil, em certo sentido, ainda tem uma escapatória muito grande, que é a educação. É tão primitivo, mas esses países mais ricos, todos já estão educados. Não adianta botar todo mundo fazendo um pós-doutorado. Isso não vai resolver. As pessoas não vão querer, muitas não vão ter habilidade de fazer um mestrado, não vão fazer nenhuma graduação muito difícil, vão fazer algum tipo de graduação. Enfim, não é mais educação. A educação atinge, é muito importante, mas tem um certo ponto. Então, esse daí é é um paper que eu estou fazendo agora. Outro paper que eu fiz, me meti muito, foi em taxação. Taxação é de consumo. Chamada reforma tributária de consumo. Porque tem vários tipos de imposto, imposto de renda, imposto sobre a propriedade, o IPVA, o IPTU, enfim. E tem os impostos sobre as importações, enfim. Tem uma série de impostos, mas boa parte no Brasil, principalmente, é imposto sobre o consumo. E estava uma confusão tão grande que está prejudicando o crescimento brasileiro. Principalmente a indústria. Então, você precisa de uma reforma tributária. Eu trabalhei muito e fiz modelos novos, que tiveram influência. Está cheio de imprensa, tem um catatal de intervenções minha na imprensa, intervenções do governo anterior, nesse governo. Não no governo, mas estou falando, mas como assessor econômico, no anterior, nesse. E a minha visão, que veio de quê? De reflexões teóricas sobre como deveria ser um imposto sobre taxação de consumo. Basicamente, eu defendi a ideia que acabou indo para a Constituição, que é o quê? Vários impostos, várias alíquotas. Foi defendi. E com o imposto do pecado, aliás, foi eu que criei essa brincadeira aí, acabou virar assim, uma tradição do inglês ruim, mas enfim, ficou aí que eu achava que tinha que ter um imposto do pecado, um imposto seletivo alto. Porque senão você não fechava a conta de uma reforma tributária, na qual você queria taxar menos a indústria, que acabou sendo taxada muito. Mas a intuição econômica, eu tenho dados empíricos para isso. É uma espécie chamada de experimento quase natural. É um paper que eu tenho muito orgulho dele, ainda não está publicado. E outra aplicação que eu fiz, que a meta de inflação não podia ser tão baixa como acabaram colocando, fiz um paper teórico, foi super bem aceito lá fora, e deu essa encrenca toda o ano passado e esse ano. Eu antecipei lá de trás. Por quê? Com um modelo teórico, uma reflexão sobre o Brasil. Isso que vale, entendeu? Botar uma opção de coisa nos computadores, você nem sabe o que vai sair, não adianta muito. Ficar falando só baseado numa ideologia do passado também não adianta muito. Adianta o entendimento, a reflexão sobre um problema concreto. Eu tenho indicado muito a problema. Depois viram que esse meu paper, por exemplo, de meta de inflação, aplicava a países desenvolvidos também o Prêmio Nobel. Ele falou, não, Luiz, isso aí, já de antes da pandemia, ele falou, isso aplica também. E acabou, muitos solicitaram para dar muitas palestras. No Brasil, no Banco Central, dei uma palestra privada, fiz várias palestras, tiveram muita repercussão no debate, interno, falando com o Ministro da Fazenda, falei com o Ministro da Economia anterior, falei da Fazenda agora, e continuo no debate de meta de inflação. E lá fora, não, isso vai acabar sendo útil para os países desenvolvidos também. E foi. Foi antes da pandemia que ele assistiu a minha palestra. Depois houve a pandemia e houve um problema grave, né? Os países desenvolvidos também. Então, essa reflexão é muito profícua. Principalmente num país como o Brasil, que tem pouca gente pensando esses problemas. Só que você pensa pouco, você não faz muita propaganda e fica esmagado por pessoas que estão falando o comum. Esse é um problema. Mas nós temos conseguido, aqui no IMPA, várias décadas, falando muito sobre isso, tá? E eu sempre vou falar da importância disso. É muito maior do que o cara que fica ali nos corredores fazendo propaganda, entendeu? É uma realidade. Reforma tributária. Está aí. Vemos as entrevistas baseadas em que? Em teoria. Em fatos empíricos. E modelos computacionais indicavam que você não podia ter uma alíquota única. E faltava imposto seletivo para fechar a conta. Agora, tinha lobbies incríveis, etc. Teve lobbies também que foram vencedores. Mas o que foi para a Constituição... Eu vi uma coisa muito boa, falando para os jovens, tá? Cantando essa viagem na Inglaterra. Tem um cara lá, um pesquisador muito renomado, eu gosto muito dele, eu conheço muito tempo, né? Ele fala... Eu acho que ele até exagera. Ele fala assim, relevance, relevance. Relevance é o cara que faz coisas relevantes para a realidade. Não é só publicações, não é só clichês modernos, nem antigos. É fazer algumas coisas que afetam a realidade. Eu acho que é isso aí que eu queria deixar essa mensagem para vocês. Economia, tanto a sua dimensão matemática, estatística... Eu botei matemática e economia, porque estatística é um pedaço da matemática. É matemática aplicada. E métricas computacionais também, mas com um entendimento teórico, senão não adianta nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.